E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Esses dias eu tava conversando com uma inscrita de Portugal e ela começou a me falar uns filmes que ela tava assistindo. E ela começou a falar uns nomes de filme nada a ver, eu fiquei tipo... Calma aí, que que é isso? Depois que eu fui ver o nome do filme, só que aqui no Brasil, cara, eu dei muita risada, porque é bem diferente os nomes. E aqui no Brasil tem muito filme aqui que o pessoal traduz que não tem nada a ver com o nome do filme em inglês. Então eu achei que era só aqui que fazia isso. Mas em Portugal também, tem muito filme lá que a tradução não tem nada a ver com o título em inglês. Então hoje eu vou ver os títulos dos filmes em português do Brasil e em português de Portugal, pra gente dar um pouco de risada. Você de Portugal vai dar risada do nome dos filmes aqui do Brasil, e você do Brasil vai dar risada do nome dos filmes de Portugal, porque é bem diferente. Então antes, não esquece de assistir as redes sociais, Instagram na descrição, dá uma conferida que é muito importante. Thiago Leonel Tix, tô precisando de seguidor e eu falo isso mesmo. Então vamos lá, eu abri primeiro aqui o site da Record, o R7, e aqui eles já colocam alguns filmes com o nome em português do lado do Brasil e do outro lado de Portugal. Da direita de Portugal e o da esquerda aqui do Brasil. Ah não, Toy Story, deixa eu ver o nome. Toy Story no Brasil, e lá chama Toy Story os rivais. Por que os rivais? Ó, lembrando galera, que eu vou dar risada provavelmente, porque é diferente, tá? Não tô querendo zoar ou algo do tipo, faltar com respeito, com nada, tá? É só humor e brincadeira aqui, por favor, não levem a sério. Tá, Toy Story já estragou um pouco minha infância, vamos ver isso daqui. Eternal Shunshine, é antigo pra caralho do Jim Carrey, e lá chamou o despertar da mente. É, não é um nome ruim, não é um nome ruim. Homens brancos não sabem enterrar, tá? Aqui é o nome do Brasil. E lá é branco não sabe meter. Eu sei que não é besteira, tipo, meter lá em Portugal, eles falam bastante essa palavra, mas é que no Brasil fica bem engraçado isso aí. Tá, no Brasil, o Poderoso Chefão, que é um clássico, e lá fica O Padrinho. O Padrinho. Tipo, esse filme é muito clássico, tipo, Poderoso Chefão, nome mó foda, né? Aí você vai ver O Padrinho, mano. Tipo, não dá respeito pro cara, sabe? Recém-casados, casados de fresco. Ai, mano, você é muito diferente os nomes. Eu sei que deve ter gente em Portugal que deve tá rindo do nome do Brasil, mas é muito engraçado. Tá, aqui já acabou, vamos ver do outro site aqui, que eu abri alguns sites, ó. Esse outro site que chama Map, e aqui ele colocou alguns nomes de filme também. Esse filme eu já vi num site aqui, mas eu não lembro o nome dele. Eu só sei que em Portugal o nome dele é A Rapariga no Combo. Ah, não. Velozes Furiosos chama Velocidade Furiosa. Não, mano. Sacana sem lei. Tipo, no Brasil chama Bastardos em Glória, que é um nome, eu acho da hora, né? Não sei, é porque eu sempre escutei esse nome, né? Sacanas da lei é engraçado o nome. Alien, no Brasil, aqui no Brasil chama Alien, o filme, né? Alien, daquele Alien vs Predador. Lá em Portugal chama A Desforra, que significa Vingança, e deve ser mais usado em Portugal do que no Brasil. Curtindo a Vida do Idado, que é um filme um pouco antigo, e lá em Portugal chama O Rei dos Gazeteiros. Olha que da hora, o filme no Brasil, Gente Grande, que é um filme clássico de comédia, né? Chama Miúdos e Graúdos. Da hora, tipo, é meio que parecida, eu acho, né? Eu abri quatro sites aqui, porém os outros dois sites é a mesma coisa que esses dois que a gente já viu, então não adianta eu ver. Lembrando, galera, que eu queria ver isso aqui junto com vocês, porque eu acho que é engraçado pra ambos os lados, né? Pra galera que é de Portugal, vai olhar assim a tradução do Brasil, vai falar Caraca, mano, não tem nada a ver. E a gente que é do Brasil vai olhar do Portugal e falar, mano, não tem nada a ver. Então, lembrando que é tudo brincadeira, o humor tá... Eu sempre falo isso, às vezes pode ser um pouco chato, mas é porque sempre tem gente que pega no meu pé e fica falando, nossa, ti, você tá me zoando, tá zoando Portugal. Não, cara, é só humor, brincadeira. E é isso, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo, tipo, ah, nome do filme no Brasil e em Portugal, que nem eu fiz agora, ou de desenho, ou algo do tipo, comente aí que eu trago. Não esquece de seguir as redes sociais na descrição e comentem se você curtiu o vídeo ou algo do tipo, que eu gosto de comentários, eu gosto de interação, então, por favor, comente aí. Então, até o próximo vídeo, vou terminar o vídeo aqui com um cafezinho e tchau.